Fala aí rapaziada, beleza mano? Como é que vocês estão? De boa? Eu tô só, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso clima de canal, certo mano? Mais um vídeo aqui de estambulgais, mas sim online mano, no vídeo de hoje eu vou trazer um tema que eu já trouxe aqui há uns dois meses atrás, mais ou menos, talvez até mais mano Que é o vídeo que nada mais nada menos, se eu falar o vídeo acaba mano, será que eu dei algum regizinho aí no meio da partida e acabou o vídeo do nada mano? Será que correu tudo bem? Confere aí pra você poder tá sabendo aí do resultado, beleza mano? Se você quer o nick para a queda, não esquece né mano, se inscreve aqui agora que tá aparecendo na tela, clica no botãozinho do like, ativa a sinaleta do dadadadadadadadada E vambora pro vídeo meu mano, vem que vem! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí